salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo e aí você vai abrir um vídeo diferente agora tem que mudar um pouco né agora eu gostei aqui é a placa do nego bala essa placa aqui já tomou pau rapaz eu tava na moto 190 menino do menino de catandula e eu vou falar para você mano que deve ter de mundo essa placa aí certeza né rapaz então o foco hoje é o 67 a gente vai fechar agora o 67 ó lembrando que a gente trocou a biela com uma biela ferza certo só que aliviadinha do bom né e essa biela de ferza aliviada ela ficou uma grama mais leve que uma biela original original é daquela moto ali ó 150 67 então a gente colocou a biela 2 minutos maior o pistão vai continuar o mesmo ainda tá o cilindro tá aqui tinha quebrado só a biela não danificou nada o pistão tá tudo inteiro esse pistão aqui é um pistão zayma tá rapaziada é o verdadeiro piratom mano olha aí então a gente tá falando aqui da biela biela é 2 minutos maior ali adicionou só uma flange de 2 ah adicionou uma flange de 2 aqui é porque esse aumentou 2 isso adicionou mas que tá com uma flange de quanto aqui de? uma flange de 4 e uma de 2 e uma de 6 6 exatamente top então aqui tá usando duas flange tá e o balanceamento também o balanceamento não teve muita alteração ele subiu um pouco o balanceamento mas a gente deixou assim tá dentro do padrão que a gente gosta né rapaziada já tá feito aqui o balanceamento certinho ó certo é um motor que não vai ter vibração e eu vou falar pra você que vai correr viu e passa longe do câmbio ó olha aí e não é pouco não viu deixa eu ligar o flash 6 e ó ó passa bem bem longe ah e detalhe as carcaças quebrou e foi recuperado e tal olha aqui ó a solda ó foi feito também aqui aí a gente passou um pouco mais de cola aqui pra não acontecer de vazar né mano foi feito também ó o bujama do óleo aí né o bujama do óleo foi feito de novo porque tinha espanado tá certinho então ó só montar agora mete o chegou chegou o pau aí tá doido tudo filé tudo filé tudo bonitinho tudo desruela ó tá tudo aqui tá tudo filé tá rolamento balanceiro rolamento do balanceiro rolamento do câmbio aqui tá filé filé do boi só montar e ser feliz vamos ver como vai ficar junto com as carcaças que ela foi recuperada mas vai ficar filé rapaziada ó vai dormir vai dormir vai dormir vai dormir ó já entrou já tem dois respira aqui já ó pra não babar óleo é prego é prego é prego é prego ô tio é prego é prego é prego é prego você não é prego ai caralho é foda hein ó nego o bala tá ligeiro hein já colocou o cilindrovski já tá passando a cola já tá passando a cola e olha aqui a flange como que ficou esse aqui é o famoso o que famoso x tudo é o famoso sanduíche né mano ó duas flanges cê tá doido esse é o verdadeiro piratão porque tem ó bom e o cabeçote e hoje está aqui ó ou lá cabeçote ou aconteceu nada no cabeçote nem vazar vaza mano top 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 cap hat PS4 olha aí Esse Joséах Çitap place tá bom hein mano normal todo no tom top esse daqui não deu fazer jeito que eu queria rapaziada e já era preparado tá Então eu só melhorei ele Mas aí tá filé, mano Olha aqui E tem mais uns cabeçotinhos saindo aqui, hein, ó Olha aqui os cabeçotes saindo, ó Tem quatro cabeçotes ali Já tem um pronto aqui, já, ó Esse daqui é o menino Eu falei que era o menino de Era de Santa Catarina Não é de Santa Catarina Ele é do Mato Grosso Tá, ó O Matheus Prussac aí O kit dele já tá praticamente pronto Só tamo finalizando o balançamento do vira-brequim Lembrando que esse kit dele foi ganhado num sorteio 70mm, tu piratão Ó, planamento top Feito na lixa aqui Tem que comprar um torno pra nós aqui, mano Nossa, é que não tem ninguém que patrocinar um torno aqui, não? Torninho pra pouquinho em cima aqui Ah, tem a loja do mecânico A loja do mecânico, hoje eu vou comprar uma fresa Deixa eu ver aqui, mano Eu preciso de ganhar um torno agora Um torno Um torno é bom, hein Um torno? Um torno É, rapaziada, ó A gente sempre usa 3, mano Tipo, tem Eu gosto daquela cola da Acedel Que é o original Chevrolet E também gosto da 3M Que é uma cola a diesel, né? Pra motorista a diesel Ela é bem mais barata Essa cola aqui vai pagar hoje em torno do quê? Uns 20 conto? E um Acedelco hoje vai pagar aí no Mercado Livre Uns 120 reais um tubinho desse Então eu acho que não sei se compensa, né, mano? Porque essa cola aqui é top, né? Essa é top Só que essa aqui tem um macete, tá, rapaziada? Pra quem quer usar sacola e não sabe A gente tem que passar aqui E tem que esperar no mínimo Uma hora De meia hora a uma hora Depende do calor, né? Às vezes no frio pode deixar E detalhes Se o Ninguém quiser ir embora agora E vir amanhã e montar Pode montar Pode montar É igual cola de sapateiro Passa de um lado Passa do outro E deixa Depois cola Tá? E não pode passar só de um lado Passa só no cilindro Tem que passar no cabeçote No cilindro Porque uma face vai grudar com a outra Porque se deixar aqui depois Ela não vai ter onde grudar Não vai grudar no alumínio Ela gruda Uma na outra, mano E faz E um teste que eu já fiz O cara deixa Vamos pôr duas horinhas aqui assim, ó Vamos lá almoçar Naivorta Você só coloca Aperta com a mão Conta até 10 e puxa Não sai, mano O bagulho não sai Parece um chiclete Parece um chiclete Então é isso aí, rapaziada Então esse é o motor do 67 Não tem mais o que mostrar aqui Esse daqui é as peças dela? Comando aí Comandinho Comandinho aqui Comandinho que é bruto, rapaziada Olha lá o tamanho Você tá doido Eu vou mostrar meio de longe Vocês, ó Por que tem aqui um soldado, Rick? Será que é soldado, hein? Ah, não sei Não posso falar Ó Ó o volante O volante aqui do modelo O volante O modelo tem que carregar, né? Então não dá pra tirar muito É Ela não vai falar aqui O volante aliviado da moto Não corre A última que ele ganhou Nem volante tem Nem volante tem Certo, rapaziada Embreadinha feita Tá? Aliviada também Certo? E eu vou falar mais uma vez Se você quer ter um motor Igual esse É só mandar as peças Não precisa mandar as carcaças, tá? Isso mesmo Não precisa mandar a carcaça É só mandar pra mim O virabrequim O balanceiro O cabeçote E só Ah, não O cara precisa mandar a carcaça Se for, no caso Montar Mais de meia meia de curso Isso É E na verdade A carcaça da numeração Só Só a carcaça da numeração É Mas a gente vai avisar Quando precisar Depende do curso O cara vai falar Mano, eu quero tanto de curso Vamos pô Eu quero montar com 70 de curso Aí vai precisar De mandar a carcaça Que a gente vai ter que fazer Um deslocamento Pra passar no câmbio Certo? Então é isso aí, rapaziada Desde aqui foi o motor Do meia sete Motor Recuperado Então o próximo vídeo Já é dando aquele rolê Monstro já Fechou? Então até o próximo vídeo Tchau